Palmas Minha gente, muito obrigado Pelo carinho de vocês Se for pela minha vontade Estagear com o outro mês Amor, 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 amor Cidade, a noite, me sirve, eu me inventar Mas não fique com saudade Em agosto, eu vou cantar Amor, amor, amor 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 Amor, amor Amor, amor Pelo campo todo dia Pelo Brasil, campo todo inteiro Toda vez que eu chego na cidade Meu Jesus chega primeiro Eu sou Marcos Nascimento E só um ceguinho aqui não vindo E o povo de Rondônia O mais bonito do Brasil Eu quero ver 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 Hoje deu minha vitória para mim e pra você Quando o tempo tá aqui, basta lá, tem nome pra você Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Agora sim comigo Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver se vocês vieram de fora, muito obrigado Vamos a paldir a minha banda, no contrabaixo, Paulo Hino Na guitarra, Carlão e na esquina da parte Na bateria, Edmar Moura E aí 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 Abertura 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boca! 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 Gente, o Marcos está indo embora. Vocês só não precisam ir para lá. Quem tem segurança, vai direto para o carro da Ivana. Tá bom? Tá certo? Mas Jesus está ficando aqui.